Para garantir a segurança de quem mora no campo, o patrulhamento rural tem feito um trabalho frequente na zona rural. Eles pedem para que as pessoas que vivam na zona rural entrem em contato com a polícia no 190, ao notarem qualquer atitude suspeita, ao perceberem qualquer pessoa estranha se aproximando da fazenda. Eles pedem essa colaboração para que eles desenvolvam o trabalho com maior eficácia. São poucos as ocorrências que tivemos, quatro ocorrências apenas registradas esse ano, e em sua maioria furtos, pequenos furtos, envolvendo os materiais em fazendas que os proprietários não estavam na sede quando eles ocorreram e vieram nos informar posteriormente. Tenente, dessas ocorrências houve alguma prisão? Tivemos em dois casos a prisão dos infratores da lei. Um, que quando a patrulha rural estava passando nas proximidades da fazenda, eles estavam sendo mantidos em cárcere privado. Felizmente, a equipe conseguiu soltá-los e identificar os infratores. Em outra situação, foi um caso de estelionato, em que indivíduos de fora estavam adquirindo tratores, gado, entre outros implementos agrícolas, não estavam realizando o pagamento. Nós conseguimos chegar até essas pessoas, através de uma denúncia anônima, de um fazendeiro, e foi feita a apreensão de várias mercadorias, implementos agrícolas, tratores, e foram devolvidos, inclusive, alguns aos seus verdadeiros proprietários.